Cerca de 750 mil pessoas passam diariamente só aqui na estação do metrô Cé. Para manter a segurança de todos, o metrô conta com 860 câmeras espalhadas por todas as linhas. Mas mesmo assim, algumas coisas escapam de suas lentes. Nas plataformas e nos vagões, homens se aproveitam da distração de algumas mulheres e gravam imagens de partes do corpo que mais lhe atraem. Depois, postam no YouTube para quem quiser ver. Será que todas as mulheres sabem disso? Que absurdo, não sabia. Não, não sabia. Ridículo. Para conseguir essas imagens, nada de equipamento sofisticado. Um pequeno inocente celular e muita ousadia são suficientes para esses homens. E a reação das mulheres nem sempre é a mais adequada. Eu acho que eu ia partir para cima. Acho que eu ia tirar essa distração, né? Perguntar o porquê que está gravando, para que que é. Tem que pedir autorização da pessoa, né? Ingressaria com uma ação contra ele, que absurdo. Se eu conseguisse encontrar a pessoa, eu processaria o site e a pessoa. Ia xingar ele muito, arrancar a aparelha da mão dele, falar para ele virar homem. Aí eu chamava uma pessoa do metrô. Não enfrentava, não. Muito perigoso. Mas e você? O que faria se tivesse sua imagem na internet?